A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem. A luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem ao mundo racional por meio da energia racional que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto e imunização racional. Vol. 421 do histórico A Complementação da Cultura Racional Complementação da Escrituração Supletiva que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem para onde todos vão, como vierem como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. O mundo hoje passando para a última transformação que é a transformação do seu verdadeiro estado natural que desmaterializando a energia que está materializada como máquina do raciocínio na glândula pineal depois dela desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo, o mundo racional depois de desmaterializada pela cultura racional para ver que o mundo chegou ao seu fim e aí está ele esclarecido, o fim da morte e o fim das transformações naturais da natureza porque todos agora passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e todos fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia e de vida eterna porque basta ser puro, limpo e perfeito para serem eternos. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio porque não aguentam mais a vida da lapidação da matéria não aguentam mais o sofrimento e os tormentos da vida da terra e por isso hoje estão tratando de desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal que é a máquina do raciocínio para que depois dela desmaterializada volte para o seu estado natural porque ninguém está aguentando mais a vida do pensamento e da imaginação porque cada vez piora mais por a matéria ser um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói e ninguém quer ser mais de matéria depois que passou a conhecer o seu verdadeiro estado natural todos querem voltar para ele porque hoje passaram a se conhecer sabem quem são sabem de onde são sabem o porquê todos assim são sabem de onde vieram e para onde vão e os pensadores para onde irão irão para as classes inferiores depois que passaram a conhecer a fase da racionalização dos povos todos querem voltar para o mundo de sua raça que é no primeiro mundo o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna ninguém quer ser mais bicho racional porque todo bicho está ligado nessas duas energias do chão e sofre muito padece muito e está arriscado a se transformar como bicho irracional já estão vivendo como bicho uns contra os outros e matando uns aos outros pois quem conhece esse embusteirismo grosseiro que é a matéria ninguém quer mais saber dela porque já sabe que vai penar muito se transformar em classes inferiores quem conhece esse ser simbólico de vida provisória e passageira não quer continuar mais ser assim todos estão fazendo tudo para voltar para o seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna hoje ninguém quer mais perder tempo com a vida da matéria porque sabe que não adianta nada que vai terminar em nada e se transformando para as classes inferiores por viverem artificialmente é que não sentiram as mudanças naturais da natureza porque quem vive artificialmente vive contra a natureza e por isso não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza da fase da civilização para a fase da racionalização que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça saber como voltar para ele que é também a fase do terceiro milênio que foram lapidados por essas duas máquinas de lapidação, pensamento e imaginação e depois de bem lapidados preparados para conhecer a fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça saber como voltar para ele passaram por essas infinidades de eternidades sendo preparados para conhecer a fase do terceiro milênio que é a fase da racionalização da humanidade tiveram que passar por essas infinidades de eternidades sendo preparados por essas duas partes e de preparação para conhecer a fase do terceiro milênio que é a fase do terceiro milênio que é a fase do seu verdadeiro estado natural hoje todos sabem o porquê todos a ascensão de onde são e de onde vieram e para onde vão e para onde irão os que vivem pensando e imaginando que são e de onde vieram e para onde vieram e para o terceiro milênio que ainda estão fanatizados pela ciência filosófica e científica por essas infinidades de filosofias diferentes umas das outras cada povo criou o seu deus criou a sua filosofia criou a sua bíblia e por isso são todos diferentes uns dos outros E por os deuses serem diferentes uns dos outros, é que já se passou uma infinidade de guerras religiosas. Como até hoje no Líbano, há guerras religiosas. Cristãos contra muçulmanos, cristãos contra xiítas, cristãos contra maemitas. Isso são religiões diferentes umas das outras. Para ver que são deuses guerreiros, de deuses aventureiros, porque guerra é uma aventura, podendo vencer ou não. Porque é uma superstição de caducos, aonde a fé impere e a esperança também. Não sabendo que a fé é do traidor e a esperança é a última que morre. E se responsáveis por essas guerras religiosas, por serem materialistas, vão se transformar em animal irracional. Porque estão vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros, verdadeiros bichos. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Se não fosse a cultura racional, se não fosse muitos que já passaram a se conhecer, nós iríamos nos transformar em quadrúpedes para a categoria de irracional. Iamos correr toda essa hierarquia de bicho aí do chão para ver que a cultura racional é a cultura mais elevada que existe no mundo, porque é a cultura do verdadeiro estado natural de todos. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem o porquê dessa deformação e transformação racional. Porque passaram a se conhecer. Que foi feita por livre e espontânea vontade. Fizeram uso do livre-arbítrio, fizeram uso da vontade. Não foi por falta de serem chamados à atenção. O verdadeiro Deus cansou de chamar todos à atenção, mas fizeram mal o uso do livre-arbítrio, que dá expansão a todas as vontades pela liberdade que Deus dá a todos de escolher o que quer. Porque no mundo racional, no mundo dos puros, limpos e perfeitos, não há coação de liberdade. Coação de liberdade é aqui na deformação racional. Aqui é que existe a coação de liberdade. Mas no mundo dos puros, limpos e perfeitos, não existe coação de liberdade. Todos têm o direito de dar expansão a todas as suas vontades. Mas pensavam que estavam certos. E hoje é que estão vendo que estão errados e dos errados. Porque estão aí nessa deformação racional, coagidos pela matéria. E por isso têm que trabalhar para sobreviver tudo isso de livre e espontânea vontade. O verdadeiro Deus fez todos com a máquina do raciocínio. Esses que se transformaram em bicho irracional, estão pagando o que fizeram em outras reencarnações, por isso viraram bichos. E por estarem onde estão essas duas classes, de bicho racional e de bicho irracional, os que viraram bichos irracionais, estão pagando os maus feitos de milênios. Nem só viraram bichos, como também pedras. Porque o bicho depois se transforma em pedra com as transformações naturais da natureza. Os de todos que já passaram a se conhecer dizem É verdade. Vamos tratar de desmaterializar a energia que está materializada como máquina do raciocínio na glândula pineal, que é a mecânica racional e que só será desmaterializada pela cultura racional. Depois de desmaterializada, essa energia que está pronta para voltar para o seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna no primeiro mundo, o mundo racional, o mundo que deu consequência a essa deformação e transformação racional. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem o porquê que assim são, e o porquê que nesse mundo estão, porque conhecem o currículo de toda a sua trajetória dessa deformação e transformação racional. Todos nasceram do chão e passaram uma infinidade de fases de monstros diferentes umas das outras, uma infinidade de fases selvagens diferentes umas das outras, e uma infinidade de fases de civilizados diferentes umas das outras. que já foram gagos e muito atrasados, e que no tempo que ninguém tinha instrução eram guiados pelo temor. Por isso inventaram o inferno, purgatório, céu, anjo bom, anjo mal. E todos que erravam eram chamados à atenção, dizendo, não faça isso, senão a sua alma vai para o inferno. Eram guiados pelo temor. Depois de uma infinidade de séculos, é que começaram a inventar letras e os algarismos romanos. Depois de uma infinidade de séculos, é que começaram a formar as palavras. E uma infinidade de séculos viviam gagos e ninguém sabia falar. Hoje não. Todos têm a língua bem desembaraçada, que falam até demais. Para ver que a humanidade é uma humanidade que vem sofrendo há muito nessas 21 eternidades que passaram. Todos vêm sendo lapidados e preparados para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo e sua raça e saber como voltar para ele, que é a fase da mecânica racional do terceiro milênio. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar a energia do primeiro mundo, que está materializada no índice mundo mesencefalo, que é a glândula pineal. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia e de vida eterna. Hoje todos que passaram a se conhecer não perdem mais tempo com esse conjunto de ruínas reunidas que terminem nada. Todos aqueles que já estão com seu raciocínio já bem desenvolvido, já estão dominados pelo raciocínio, porque estão vivendo mais ligados à energia racional do que na energia elétrica e magnética. Porque já estão com o raciocínio já bem desmaterializado, bem evoluído e bem desenvolvido pela cultura racional. Os de todos que já passaram a se conhecer, muitos já estão sentindo os efeitos do raciocínio por viverem equilibrados e não desequilibrados conforme viviam com o pensamento e a imaginação. E muitos procurando a perfeição no pensamento, pensando que no pensamento existiria a perfeição da humanidade, e vendo esse desequilíbrio total dos pensadores e dizendo É verdade. Se o pensamento equilibrasse, todos não existiriam desequilibrados. O pensamento foi feito para lapidar o pensador e a imaginação. Essas duas energias do chão foram feitas para lapidar o pensador. Tanto assim, que o pensamento é o maior inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. O raciocínio não deixa, porque o raciocínio é o dono da vida. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Mas, por os pensadores viverem desconhecidos de si mesmo, procuravam a perfeição do pensamento na matéria, por não conhecer a matéria, que é um conjunto e ruína reunidas e por isso por si mesmo se destrói. E procurando como pensamento acertar por viver pensando e imaginando. E por isso, há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando nunca conseguiram acertar. E por isso está aí no mundo essa infinidade de desacertos, porque terminou a fase do pensamento há 51 anos passados e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira, essa liquidação dos pensadores moral, física e financeira. E daí nasceu a ganância dos bens materiais e a arrogância de todos querendo ser uns melhores do que outros por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo nesse império de ruínas. E por ter terminado a fase do pensamento, está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro, essa infinidade de doenças novas no mundo inteiro para exterminar os pensadores, essa infinidade de desastres da natureza destruindo os pensadores, que são os terremotos, os vulcões, os furacões, os tufões, os maremotos, frio de matar, calor de matar, enchentes de matar e ventos de matar, paíscas elétricas matando uma infinidade de pessoas, tudo porque a fase do pensamento terminou. Essa aqui é a causa, porque não há efeito sem causa. Os pensadores perderam o direito de viver, por isso está essa infinidade de ruínas no mundo inteiro, porque os feitos pelo pensamento e pela imaginação estão falidos e tudo que o pensamento fez e a imaginação vai falir, porque acabou a fase do pensamento há 51 anos passados, para ver que os feitos do pensamento e da imaginação estão todos em liquidação, porque a fase do pensamento terminou há 51 anos passados, e por isso os feitos do pensamento estão falindo e da imaginação, e por isso já existe uma infinidade de falências, falência moral, falência física, falência intelectual, porque a fase do pensamento terminou há 51 anos passados, para ver que o desequilíbrio da humanidade é muito grande, países que não têm necessidade de dever, devendo uns aos outros, hoje todos que já passaram a se conhecer, diz, é verdade, na matéria tudo que tem princípio tem fim, e por isso todas as vidas deformadas têm princípio e têm fim, e tudo na matéria é assim, porque é assim, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, essa é a causa de serem assim, porque não há efeito sem causa, agora hoje estão tratando de desmaterializar essa energia que está materializada em máquina do raciocínio, na glândula pineal que é a mecânica racional, para depois de desmaterializada estar pronta para voltar para o seu estado natural que é no primeiro mundo, o mundo racional, para ver que a vida não é o que muitos pensavam que a vida fosse, os pensadores pensavam que a vida era essa mesmo, nascer, sofrer e morrer, resumia a vida nisso os pensadores e por isso tinham a matéria acima de tudo por serem materialistas, hoje é que estão vendo que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas e por isso por si mesmo se destrói, é um embusteirismo grosseiro e por ser grosseiro termina em nada, hoje é que estão sabendo como poderão se retirar para o seu verdadeiro estado natural, que não se retirar para o seu verdadeiro estado natural termina a morte e essa deformação racional porque passaram a se conhecer e estão sabendo como voltar para o seu estado natural e conhecendo o seu verdadeiro estado natural que é na planície racional com seu corpo de energia e vida eterna e aí está a solução dessa deformação para o seu estado natural porque a energia que está materializada no ístimo do mesencefalo depois de desmaterializada vai direto para o primeiro mundo o mundo racional e lá formando corpos de energia de vida eterna está aí a solução da vida definida e definitiva e a matéria como é aqui do chão continua no chão por ser matéria termina em nada termina em água porque tudo é água transformada em vida e por isso está aí o sêmen provando isso e comprovando isso sendo todas as máquinas feitas do líquido sêmen que é um líquido para ver que hoje a vida tem solução definida e definitiva e aí está ela a definição da vida que é todos voltarem para o seu estado natural todos que já passaram a se conhecer conhecem a verdadeira paz do verdadeiro amor e a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia que é a concórdia que todos querem todos concordando com todos assim é um mundo racional prevaleça a concórdia todos concordando com todos e aqui na terra vão ver brilhar a concórdia e vão ver brilhar todos transitando pelo espaço depois que estiverem com o seu raciocínio bem desenvolvido e evoluído a continuação dessas mensagens se encontra no volume 422 do histórico com o seu raciocínio